A Anfávia, a Associação dos Fabricantes de Veículos, divulgou hoje que a indústria automobilística recuou 18% nos oito primeiros meses deste ano e demitiu mais de 10 mil trabalhadores. Luiz Moan, presidente da Anfávia, disse que o setor só não está pior por causa do Programa de Proteção ao Emprego, PPE. Veja na reportagem de Caroline Campos. O levantamento apresentado hoje pela Associação dos Fabricantes de Veículos, a Anfávia, mostra que a produção de veículos caiu 18,2% de janeiro a agosto deste ano, na comparação com o mesmo período de 2014. E os pátios estão lotados com o estoque de 357 mil unidades, o suficiente para 52 dias de venda. Para o presidente da Anfávia, a reação do mercado deve chegar só no segundo trimestre do ano que vem. O momento é difícil, mas no mês de agosto e julho nós já mantivemos uma certa estabilidade nas vendas médias diárias de veículos, de uma forma mais sustentável e autônoma. Eu imagino que ao final do segundo trimestre do ano que vem o setor já esteja num processo de retomada. O mercado de trabalho também sentiu o golpe. Só neste ano o setor demitiu 10.200 trabalhadores. E agora em setembro, 27.400 estão sem trabalhar, seja por lay-off ou férias coletivas. Luiz Moan reconhece que a situação só não é pior graças ao programa de proteção ao emprego. O PPE permite redução na jornada de trabalho de até 30%, com redução no salário de até 15%. E assim evita demissões. O PPE é um programa extremamente moderno e por ser moderno, tão necessário para uma adoção de forma permanente na economia brasileira. No ABC, quatro empresas já aderiram ao PPE após negociação com o Sindicato dos Metalúrgicos. Entre elas, a única montadora é a Mercedes-Benz, que aderiu ao PPE depois da greve geral de uma semana e cancelou 1.500 demissões. Eu não tenho dúvida que, com o passar do tempo, mais e mais empresas vão enxergar, junto com o seu sindicato representativo, a importância do PPE como um mecanismo de proteção ao emprego. Luiz Moan também citou outras medidas que têm contribuído para aquecer as vendas do setor, como a transferência simplificada na compra e venda de veículos usados, a renovação de acordos comerciais no Mercosul e a ampliação de financiamentos pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Na tarde de hoje, mais uma empresa do setor automotivo aderiu ao Programa de Proteção ao Emprego na região do ABC. Em assembleia, os trabalhadores na prensa Schuller, em Diadema, aprovaram um acordo que prevê redução de 8% na jornada de trabalho e 4% no salário. Com isso, durante cinco meses, está garantido o emprego de pelo menos 456 trabalhadores. Até agora, a região do ABC já registra cinco acordos do PPE.